Sob Lula, a avaliação positiva do STF despenca de 31% para 14%. Que assim, antes de eu ler a matéria, é muito triste você ter uma Suprema Corte que ela é feita para estar afastada dos calores populares. A Suprema Corte é para isso. Por que um cara tem mandato vitalício como ministro do STF? Para que ele não fique preocupado com aprovação popular. E ele não ficando preocupado com aprovação popular, ele pode tomar decisões que são necessárias apesar de amargas. O problema é que aqui no Brasil a gente dá tanto holofote para o ministro, o que é um erro. A gente filma sessões. Cara, sessão de Suprema Corte não deveria ser divulgada. A gente dá o protagonismo individual para cada ministro. Os ministros vão lá e dão entrevista do seu voto. Olha isso, velho. Você transforma um voto que tem que ser técnico num evento midiático. Vamos entrevistar aqui o Sr. Marco Aurélio Melo sobre o voto que ele deu da questão tal. Você não pode fazer isso, velho. Isso é o papel dos políticos. Isso é o papel dos políticos. A Corte é técnica. Ela não tem que mexer nisso. Mas é muito triste que a gente tenha uma Corte que 15% das pessoas tem uma imagem positiva. Assim, se a gente olha para cima, olha lá para o topo, fala, deixa eu ver o que eu estou... Ah, não, eu não gosto do que está lá no topo. Por que você vai se preocupar com a base? Se você olha para o topo e acha uma merda, por que você vai se preocupar com, sei lá, teu vizinho? Enfim. Pesquisa da PoderData mostra que 42% avaliaram o trabalho da Suprema Corte como ruim ou péssimo. Outros 30% consideram regular. Aí tá, deixa eu descer aqui na... Avaliação positiva da STF caiu 17 pontos percentuais desde o terceiro mandado do Lula. Os dados são da pesquisa da PoderData realizada, etc. Em dezembro de 22, logo depois das eleições, a Suprema Corte desempenhava um trabalho ótimo ou bom para 31% dos eleitores. Eu quero lembrar o seguinte, eu quero lembrar o seguinte. Por que a Corte teve esse, entre aspas, boom de popularidade? Porque as pessoas polarizaram a Corte contra o Bolsonaro, o que é um outro absurdo. O brasileiro em 2022 passou a ver a Suprema Corte como um agente político anti-Bolsonaro. Então as pessoas que eram anti-Bolsonaro aprovaram isso. Falaram, que legal. Temos uma Corte que é contra o presidente que eu não gosto. E quem era a favor do Bolsonaro não aprovou. Isso é um erro. Não importa se você gosta do Bolsonaro ou não. Não importa se você gosta do STF, não. A base que você está tendo para tomar sua decisão está errada. Está errada. Eu acho que o TSE, Tribunal Superior Eleitoral, fez um bom trabalho em 2022? Acho. Acho que o STF fez um bom trabalho? Não. Mas isso não tem a ver com o governo Bolsonaro. A gente tem que saber separar as coisas. Então muitas pessoas... Eu tenho certeza absoluta que muitas pessoas consideraram o STF como parte da oposição ao governo Bolsonaro. Isso é um absurdo, cara. Isso não pode acontecer. Isso não pode acontecer. Sobe lá. Deixa eu só ver o que ele fala mais. Isso é interessante essa matéria. Não, desce aí, desce aí. Desce aí. Já põe aqui. Ah, não, não. Sobe lá. Desculpa. Falta um parágrafo. A maior taxa da gente que o Data Poder começou a fazer a pergunta... Falei em junho de 2021. Agora os porcentais estão em 14% os mais baixos desde o início da série histórica. Desce um pouco. Só uma coisa, cara. Esse termo série histórica, ele confunde demais. Você tem que lembrar que, gente, série histórica depende do que você está falando. A série histórica não é um período tipo assim... Ah, o período modernista. Você todo mundo concorda que... Não, não é assim. Ah, idade média. Não, não, não. A série histórica é referente àquilo que você está fazendo. Se o Data Poder começou a perguntar isso em 2021, a série histórica tem só três anos, cara. Entendeu? Vamos lá. Já a taxa dos que acham que o STF fez um trabalho ruim ou péssimo saltou 11 pontos percentuais, de 31 para 42 em um ano. Retomou o patamar de estrada no final do governo do ex-presidente Jair Bolsonaro quando era 40%. Ainda 36% da população que avalia a corte como regular. Outros 11% não souberam responder. E é muito triste, cara, porque as pessoas não sabem a... Eu não quero saber só o que você acha do Suprema Corte. Eu quero saber o que te levou a ter essa opinião. Aqui no Brasil a gente confunde tudo, cara. Se você sair agora... Nós estamos em São Paulo, na maior capital do Brasil. Se você for na Avenida Paulista, lá você vai ver um monte de pessoa de terno e gravata, um monte de pessoa bem arrumada, pessoas qualificadas, pessoas que têm empregos bons. Se você sair perguntando, vem cá, amigão. Para que serve o STF? Eu duvido que você vai obter respostas corretas. As pessoas vão falar, ou quem não gosta, serve para atrapalhar o Brasil e pá pá pá. Ou quem gosta, vai falar, serve para ajudar o Lula. Vai ter uns negócios assim. O que é um absurdo, como eu falei. E só uma outra coisa também. Isso mostra como o brasileiro é péssimo em escolher as coisas para si. Por quê? Em última instância, quem escolhe o Supremo Acordo somos nós. Somos nós, a população. A gente não vota em ministro. Mas a gente vota em presidente, que indica o ministro. E a gente vota nos senadores, que vigiam os ministros. O problema é o seguinte. A gente não consegue fazer uma associação rápida e curta, do tipo. Votei num vereador. E este vereador vai fazer votações da praia. Tem uma votação. O cara está aumentando o próprio salário da praia. Vocês viram? Isso aconteceu, acho que em Santa Catarina. O cara estava na praia. Ele abriu uma sessão. Tô com outro vereador aqui. Eu e ele votamos a favor do aumento do nosso salário. Os caras vão lá e se reelegem. A gente não consegue fazer esta associação. Você acha que a gente vai conseguir fazer a associação indireta, do tipo. Eu voto num presidente e o presidente indica o ministro? Já não chega. Só que aí tem outro mais indireto ainda. Eu voto num senador que ele vai avaliar como está a gestão de uma corte, de um ministro, indicado por um presidente. Você viu como é lógico? Então, o que eu tô falando é o seguinte. Não adianta você xingar o STF. Não tem nada mais inútil no Brasil do que você xingar a ministra da Suprema Corte. Ah, eu não gosto do Alcine de Moraes, aquele vagabundo. Eu não gosto do Gilmar Mendes. Eu não gosto, sei lá, do Fux. Não adianta. A maior perda de tempo que você pode ter na sua vida é xingar a ministra da Suprema Corte. Eles estão cagando pra você porque o cargo deles é feito pra isso. Quer xingar alguém? Xinga o senador que não faz nada. Xinga o presidente que indicou o cara. Aí sim você tá xingando a coisa certa. Vamos lá. Só colocando aqui pro pessoal, muito interessante aqui o gráfico, né, Arthur? Que mesmo em 2022, na ano que o Bolsonaro desceu o pau no STF, a aprovação do STF subiu. Mas de lá pra cá... É porque existe uma coisa que é o seguinte, cara. O brasileiro, não porque tem um autoconhecimento, não porque tem um nível de instrução muito grande, mas o brasileiro não gosta de ataque às instituições. Isso é uma verdade, tá? O brasileiro não gosta de ataques a esses valores quase que... Não é subjetivo a palavra, mas é quase que metafórico. Então, realmente não pega bem. Você atacar a instituição. Vamos lá. Não, mas bora, assim, só colocando aqui uma outra matéria do que talvez possa ser a raiva do pessoal contra o STF. Essa matéria é de hoje. STF volta a pautar caso que pode permitir o uso de bens femininos por trans. Eu não acho que seja porque essa notícia nem rodou. Mas vamos lá. Ministros devem retomar a análise de caso de uma pessoa impedida por um segurança de usar o toalete em shopping em Santa Catarina. Essa é recente. É, vamos lá. O Supremo Tribunal Federal pautou para o dia 5 um processo que pode liberar o uso de banheiros femininos para trans. Em virtude de o caso ser de repercussão geral, a decisão do STF vai estabelecer um padrão a ser aplicado em procedimentos semelhantes. Porque, de novo, tem um nome técnico para isso. Quando o STF faz isso, ele cria uma jurisprudência para todas as outras instâncias. Esqueci o nome. Análise do processo deveria ter ocorrido na semana passada. O STF, contudo, adiou a apreciação do texto que, até então, estava sem data para ocorrer novamente. Resumidamente, a ação foi movida por uma pessoa trans impedida de usar o toalete para mulheres em um shopping de Santa Catarina. Conforme a defesa, o trans passou por uma situação vegetória durante a abordagem de um segurança. Caso no STF sobre trans em banheiros femininos. Desde o início do julgamento, que começou em 2014, cara, olha só. Os ministros Roberto Barroso e Edson Fachin votaram para que os trans possam usar banheiros femininos. O julgamento acabou suspenso no ano seguinte, após um pedido de vista de Luiz Fux. Que o Luiz Fux vira e mexe, ele salva o Brasil, né? É incrível, né? É incrível. E Fux subtrust? Não, e você sabe que o Fux é jiu-jiteiro, né? Opa, ele é faixa preta de jiu, velho. Você tá zoando. Opa, o Fux? E dizem que ele é casca grossa. Eu tô falando. Põe aí, Luiz Fux jiu-jitsu. Juro, juro. O Luiz Fux é jiu-jiteiro, mano. Põe aí na tela, põe na tela. E acho que ele é preto, acho que ele é mestre. Deixa eu ver, põe aí. Você tá de zoeira, cara. Olha ele aí, ó. Vocês estão de zoeira, cara. O Luiz... Ele é, ele é... Desce aí, deixa eu ver que faixa que ele é. Faixa coral? Não, faixa coral é outra coisa. Não, não, sobe. Ele é faixa coral? Faixa coral é acima... É, recebeu um seminário especial liderado pelo faixa coral de jiu-jitsu. Caramba, faixa coral é aquela faixa vermelha e preta. É acima do preta. Você tem... Caramba, quando você chega na preta, você vai ganhando os graus que eu não lembro agora. É de três em três anos e tal. Quando você atinge um tempo, que é um tempo longo, cara. Você pega coral, que é tipo assim, cara, você é faixa coral. Faixa coral é tipo... Mano, eu não sabia que ele era coral. É os danos, né, que falam. É, é como se fosse, né. É tipo o máximo. Caramba, velho. Bizarro. Enfim, os transexuais têm o direito a serem tratados socialmente de acordo com a sua identidade de gênero. Inclusive na utilização de banheiros de acesso público, argumentou Barroso, que é o relator do caso. Desce aí. São partes interessadas no caso do Instituto de Bioética, Direitos Humanos e Gênero e Associação Brasileira de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transsexuais. Vamos lá, eu vou dar minha opinião sobre este caso. Eu acho o seguinte. Se você é de fato uma pessoa trans, como por exemplo o Tammy Gretchen. Eu acho que você deve usar o banheiro do gênero que você se identifica. Eu não acho que seria positivo para o Tammy Gretchen, por exemplo, usar o banheiro feminino. Não, eu acho que ele tem que usar o banheiro masculino. O problema é, o que é uma pessoa verdadeiramente trans? Me explica. Assim, isso é um desafio no mundo, tá. Ninguém sabe explicar. Porque eu posso simplesmente dizer, eu sou agora uma mulher trans. Por que me diga objetivamente o porquê que eu não sou uma mulher trans? Você não consegue, velho. Você não consegue. Ah, porque você tem barba. E daí? Hoje mulher pode ter barba. Ah, porque você tem pênis. Mulher pode ter pênis. Ah, porque... Cara, eu me transformei em mulher trans em cinco minutos. Faz cinco minutos. Como é que você refuta isso? Inclusive aquele meu vídeo, que inclusive no debate com o Álvaro, né? Eu queria tocar nesse assunto, mas acabou não trazendo. Foi aquele dia que eu me vesti de cachorro quente, vamos chamar assim. E fui na USP. Cachorro quente. Esse dia o que eu queria era justamente isso. Vamos lembrar o que aconteceu esse dia. Um grupo de garotas fez uma oficina de masturbação feminina na USP, né? Era uma oficina de ciririca. E aí você pode ter sua opinião. Você acha que o espaço público deve ser usado pra isso? Não deve? Eu, pessoalmente, acho que não tem problema você pegar um espaço público que está inutilizado, reservar ele por algumas horas, pra trazer um assunto que é importante. É importante. A sexualidade feminina e autoconhecimento, ele é muito importante. O problema foi, eles colocaram ali, permitida a entrada de homens, de mulheres trans, mulheres cis, homens trans e é proibida a entrada de homens cis. A minha questão foi uma só. O que me faz um homem cis? Porque se vocês vão me impedir de usar um espaço público, você precisa pelo menos me dizer o porquê. Ah, porque você é homem cis. Por que eu sou homem cis? O que é homem cis? Então nós temos um problema, cara. Nós temos um problema. Porque, e se eu pegar e falar assim, porque, vamos lá, as regras da nossa sociedade, principalmente as regras criminais, elas são feitas com base na exceção, não na regra. A maior parte dos seres humanos não é homicida. A maior parte dos seres humanos não é assassino. Só que você tem que ter uma lei que proíbe o homicídio porque você tem uma minoria, uma exceção, que é homicida. Então você proíbe por conta da exceção. Eu não acho que a maior parte das pessoas trans seja de abusadores, de pessoas que vão entrar no banheiro diferente pra abusar de crianças, por exemplo. Eu não acho que seja isso. Só que existe a exceção. Existe a pessoa que é, de fato, um abusador. Como é que você impede um abusador de entrar num banheiro, principalmente um abusador homem, de entrar num banheiro feminino onde tenha, inclusive, meninas menores de idade? Como é que você impede isso? Porque eu não me sentiria confortável, sinceramente. Só uma coisa aqui. Entrou aqui. Jonathan, tamo junto. Eu lembro que teve uma discussão na USP. Era um cara de vestido e barba que ele tentou entrar no vestiário feminino, acho que foi isso. E uma menina, uma mulher, foi lá e falou assim, não, você não vai entrar aqui. E aí ele deu aquele piti, ah, transfóbico, não sei o que lá. Eu não me sentiria vontade em deixar a minha filha, sei lá, uma filha de 12 anos de idade, 13 anos de idade, tá começando a entrar na puberdade, ir no mesmo banheiro onde você vai ter um filete de plástico separando o vaso sanitário dela de um cara como aquele, velho. Eu não me sentiria à vontade com isso. Eu não me sentiria. Como é que você faz? Qual o direito que vale mais? O direito da pessoa que tem uma filha que é cis e que quer a segurança dela usar o banheiro ou o direito da pessoa que se considera trans e que não pode ser discriminada? Qual o direito que vale mais? Isso aqui é um dilema, cara. Isso aqui é um dilema no mundo. Qual é o critério objetivo para você ser considerado uma pessoa trans? Isso é um dilema no mundo. Aí quem é que vai resolver esse dilema? A sociedade, através de debates, representantes? Não, não, não. O STF. Então, não importa a decisão que o STF vá tomar, ele vai sofrer. Se falar que é proibido, vai sofrer. Se falar que é permitido, vai sofrer. Porque eles não representam a nossa vontade e não devem representar. Esse é um dos objetivos, dos problemas que nós temos estruturalmente no Brasil. O STF, a Suprema Corte, não deve julgar casos concretos. O STF não deveria julgar casos objetivos. Olha, isso aconteceu. Isso está certo ou está errado? Está errado. O STF, assim como as Cortes Supremas, dos países desenvolvidos, deveria julgar casos abstratos. Então, é o seguinte, existe uma lei que diz isso, isso, isso e isso. Neste caso, essa lei vai dizer o quê? Vai significar o quê? Olha, vai significar isso, vai significar aquilo. Agora que no STF, não. No STF, a gente julga casos objetivos. STF é o único... Só comentando, essa última pauta do STF, eles julgam um monte de coisa. Mas luxo eles têm aqui, Arthur. Vamos lá. STF é o único órgão dos três poderes a pagar voos na primeira classe em viagens a trabalho. Diárias do tribunal também são maiores do que as pagas das outras autoridades da República. O Supremo não comenta. Aí, vamos lá. Adianta você xingar o menino Supremo. Imagina que você é o menino Supremo. Sou o menino Supremo. Tenho um cargo vitalício. Sou um dos onze homens mais poderosos do mundo. E eu quero voo de primeira classe, irmão. Eu ponho lá um voo de primeira classe. Por que eu não vou fazer isso? Você vai fazer o que você vai me xingar? Xinga aí. Ele impõe sigilo nas coisas. Xinga aí, velho. Xinga aí. Xinga aí. Quem deveria se preocupar com isso? Os políticos. O presidente e o senador que pedem teu voto. Como é que você acaba com isso aí? Você vai lá cobrar o Flávio Bolsonaro? Flávio, vem cá. Vamos acabar com esse privilégio do STF porque ele é imoral? Eu nem acho que custa tanto. Se você pegar aqui, são onze ministros. Vamos supor, eu nem sei quantos... Vamos supor que esse cara faça uma viagem por mês. Durante um ano. Se você dividir isso por duzentos milhões de habitantes, cara, você está falando de zero, porque às vezes era um centavo que você paga mais de imposto. Só que eu acho que é uma imoralidade. Porque você olha para cima e, como eu te falei, você não tem um bom exemplo. Você tem um mau exemplo. Como é que você faz para acabar com isso? Você xinga o ministro? Não, cara. Você cobra do Flávio. Você cobra do Marcos Doval. Você cobra dos senadores que se elegeram falando que iam combater privilégios. Porque, até o menor adiante, você cobra da esquerda. Você vai cobrar de quem? Você vai cobrar da turma da Isapena que diz que o dinheiro público está aí para ser gastado mesmo, babaca. Não, cara. Essa responsabilidade era nossa, viu? Da galera antiprivilégio. Da galera de direita. Da galera conservadora, que quer exemplo. Nós fizemos o quê com o nosso voto? Nós fizemos o quê com a nossa responsabilidade? A gente depositou em Marcos Doval. A gente depositou no astronauta. No astronauta. 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 Agora não reclama também, velho. Vai fazer o quê? Né? O que mais? Bora para a turma.